Grazi, você não acredita nisso que o gordinho, o Kelby, tá fazendo? O que é esse? Olha esses stories! Eu não tô acreditando nessa palhaçada! Vamos lá! Ai meu Deus, eu já tô até espreitada! Calma, mas vamos lá! Vamos lá agora, agora, vamos! Será que é aqui? É aqui, o endereço tá dando aqui! Então vamos lá agora, agora eles vão se errar! Não, vamos perguntar pra ele! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ei, vocês viram onde eles foram? Eu não estou por aqui no meu bairro! E você, viu? Eu acho que eles foram por ali! Não acredito! Que palhaçada é essa? Oxi, o que você tá fazendo aqui? Nikita! Ai, eu não quero nem papo! Vem, Cauê, vem! Vem, Flor, vem! Vamos embora do Lago, a gente vai ver! Você tá palhaçada! Vocês acham que eu sou otário, não é possível! Calma, espera, vocês vão pensando não! Calma, calma, vamos lá, mano!